De uma tragédia que abalou uma família inteira na zona leste de Teresina O caso Ana Carolina de Oliveira, 21 anos de idade Que morreu eletrocutada aqui neste porte da Eletrobras Situado na avenida Presidente Kennedy, na zona leste da capital do Piauí Teresina A Ana Carolina ia passando com o filho Pablo Vital Aqui por entre o poste e o muro, o poste e a grade de ferro Quando foi atraída pela corrente elétrica que estava no poste Ela simplesmente derreteu aqui Sobrou praticamente nada da Ana Carolina Mas antes ela ainda teve forças para arremessar a criança para fora do local Para a pista da avenida João da Avenida Presidente Kennedy Salvando assim um menino que é um sobrevivente da tragédia Ana Carolina tinha uma outra filha Paloma Vitória Silva Cardoso O caso está na justiça A família busca a indenização para a morte de Ana Carolina Que deixou dois filhos órfãos E o advogado Antônio de Pá do Aneto está cuidando do caso E agora o que que falta? Como é que foi essa questão da indenização? Como é que está? Realmente em relação a pensão já nos primeiros meses O doutor Teófilo, juiz da terceira vara que está sendo o juiz da causa Ele entendeu por bem Deferiu o pagamento da pensão para essas crianças Devido a morte da Ana Carolina Deixou as crianças de certa forma desamparadas Tanto emocional como economicamente Então ele achou por bem o pagamento dessa pensão Então essa pensão já vem sendo paga desde o mês de janeiro de 2012 E em relação a indenização propriamente dita O processo ainda está em curso Está correndo Temos uma audiência marcada agora para o dia 20 de fevereiro de 2013 Onde com certeza o juiz vai solicitar a oitiva do Ministério Público Afinal envolve dois menores É importante que o Ministério Público como defensor da lei Atue no caso também, dê o seu parecer E estamos no aguardo aí dessa audiência Para ver se existe alguma mudança Nós já tivemos a primeira audiência Infelizmente a proposta de acordo que a Eletrobras ofereceu Foi muito ínfima Em relação tanto a repercussão que o caso teve Como a gravidade que o caso teve E achamos melhor não aceitar a proposta inicialmente E não vamos aceitar a proposta que foi dada aquela não Se melhorarem a proposta, afinal ficaram duas crianças Para ser mantida e com o valor que eles ofereceram Não dá para manter essas crianças até a maioridade Então a audiência agora marcada para o dia 20 de fevereiro de 2013 Como já dito anteriormente E estamos no aguardo aí dessa audiência Para ver se desenrolaram os fatos Se tem algum novo andamento A Eletrobras ofereceu embargos Agravaram, melhor dizendo A decisão do doutor Teófo de pagamento de pensão Nós já respondemos Pedimos a deserção do processo de agravo Por parte da Eletrobras Devido a um erro técnico Eles alegam que esse erro não existiu Nós alegamos que sim E está agora com o desembargador E estamos no aguardo também do julgamento do agravo Que é em relação à pensão E se demanda tempo, doutor O senhor espera que isso seja resolvido Em quanto tempo? Na verdade, precisar data Num caso como esse não dá Porque é um problema O acontecido foi muito sério É um problema em que o juiz deve realmente ponderar Todos os esquisitos e questões Então não é um processo de muita fácil solução Tem a questão do amplo direito da defesa Exatamente Tem o direito da defesa do contraditório A Eletrobras tem o direito de se defender Assim como está o fazendo E o fato é que estamos aguardando Então o julgamento desses agravos E essa primeira audiência E essa preliminar que haverá No dia 20 de fevereiro E em relação ao último andamento que teve Foi que a Eletrobras Sequer tinha percebido que existe um laudo pericial No processo E o juiz solicitou que a Eletrobras Se manifestasse cerca desse laudo É um direito que lhe assiste se manifestar E a manifestação foi apresentada Não trouxe nada de novo Apenas disse que foi um problema Chamado baixa impedância Em que o sistema de segurança da Eletrobras Não consegue detectar Aquele problema que aconteceu Ou seja O sistema é falho E aconselho a cada cidadão de Teresina Se manter longe de qualquer tipo de poste Porque se aquele problema acontecer novamente O sistema de segurança da Eletrobras Segundo eles não vai ter como detectar o problema E se triscar vai morrer O Centro de Convenções Atlantic City Possui o maior e mais moderno espaço Para a realização de diversos tipos de eventos Temos capela para casamento e batizado Contamos com 11 espaços climatizados E semi-climatizados Com capacidade de 300 a 18 mil pessoas Faça aqui a sua confraternização de final de ano Centro de Convenções Atlantic City Referência no Norte e Nordeste